E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, um vídeo bem rápido, bem simples e explicativo Cara, eu vou mostrar pra você como é que você pode achar de uma forma rápida e simples os sons e efeitos aí do seu teclado Procura essa funçãozinha aqui, tones, beleza? Que é os sons do seu teclado Aqui no meu já apareceu, do 001 até o 031 é só piano Do 079 até o 130, é só órgão, guitarra e assim por diante Galera, é bem simples, é basicamente isso, só procura a funçãozinha tones, que tá escrito tones E vai tá escrito assim, tipo um manualzinho, pra você achar mais fácil Quer ver? O órgão aqui é o 079, certo? A gente aperta, já mudou ali de imediato É bem simples, uma dica bem rápida E lembrando, deixa seu like nos vídeos, pro YouTube reconhecer que você quer receber o nosso conteúdo diário aí, beleza? Lembra de deixar seu pedido nos comentários Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha ajudado você Deus abençoe, um abração e valeu!